Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 22 de agosto. Em 1956, começam as filmagens de Love Me Tender, primeiro filme de Elvis. Em 1958, nasce Vernon Wade, na Living Color. Em 1967, nasce Lance Dwayne, do Alice in Chains. Em 1968, Cynthia Powell Lennon pede divórcio de John Lennon. Em 1978, Sid Vicious faz sua última aparição pública. Também em 1978, Joy Division lança seu primeiro compacto, An Ideal for Living. Em 1980, é realizada a vigésima edição do Reading Rock Festival. Também em 1980, o primeiro Monsters of Rock Festival é realizado em Castle Dunnington. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho